Vamos lá, Babi, Kerlini e Moranguinho, a votação que define o destino de vocês no jogo está valendo, então... Atualização, Enquete, UOL A Fazenda 14, quem você quer que fique no reality? Décima Roça, As Roceiras, Bárbara Borges, Kerlini Cardoso, Moranguinho, Ver, Resultado Parcial Atualização, 11 horas, quinta-feira, 24 de novembro, resultado parcial, total de 15.599 votos Primeira, Moranguinho, 37,06% Segunda, Bárbara Borges, 34,12% Terceira, Kerlini Cardoso, eliminada até o momento, com 28,86% Terceira, Erickabara Borges, 30,88% Legenda por Sônia Ruberti